Vetores paralelos de forma cartesiana do período vetorial, o de A vezes B. Primeiro vamos ver vetores paralelos. Então, se nós assumirmos que A e B, que os vetores A e B são paralelos, veja bem, estamos a partir de uma suposição, nós estamos a supor que eles são paralelos. Então, se nós assumirmos que A e B são paralelos, logo, o ângulo entre A e B dá zero reais. E se for zero reais, isso implica dizer que o seno deste mesmo ângulo vai ser igual a zero. E se o seno é igual a zero, quer dizer que o produto vetorial A vezes B seria igual a zero. Por que seria igual a zero? Porque isto aqui é igual ao módulo de A que multiplica o módulo de B que multiplica o seno de θ. E se o seno de θ for zero, logo, esse produto seria igual a zero. Então, nesse caso, podemos dizer que os vetores são paralelos. Porém, também pode ser outra coisa. Vejamos bem. Se A vezes B for igual a zero, logo, A é paralelos a B, ou, como nós podemos dizer, A é igual a zero, ou ainda, B é igual a zero. Então, temos essas três opções. Sempre que o nosso produto vetorial foi igual a zero, pode ser que A é paralelo a B. Ah, meti igual, desculpe, na verdade, eu quis dizer paralelo. Então, vamos ver se a gente usa, vamos usar paralelos, mas na vertical, A é paralelo a B. Ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. E, sempre que A vezes B foi igual a A vezes C, isso não implica dizer que A é igual, ou, desculpe, que B é igual a C. Diretamente, nós não podemos dizer isso, diretamente, não. B é igual a C, porque A vezes B foi igual a A vezes C. Antes, nós temos que provar, provar que, primeiro, tem que provar-se, prove antes que, o A é igual a zero, e A não é paralelo, e A não é paralelo a B menos C. Se você provar isso, logo, pode-se dizer que B é igual a C. Agora, vamos passar para a segunda parte do vídeo de hoje, que é a forma cartesiana de A vezes B. Então, o que é que nós queremos? Nós sabemos que, na forma cartesiana, nós usamos vetores unitários. Então, vamos usar vetores unitários I, J, K. Então, para vetores unitários I, J e K, o que é que nós vamos ter? Já que nós estamos a falar do produto vetorial, então, tem-se. Vejamos bem. Nós sabemos qual é o I, qual é o J, qual é o K. I, ela é igual a 1, 0, 0, J é igual a 0, 1, 0, e K é igual a 0, 0, 1. São vetores unitários porque a soma de natureza é igual a 1. Então, vejamos bem. O que é que nós queremos se a gente multiplicar I vezes I? Se a gente multiplicar I vezes I, quer dizer, teremos, isto aqui está multiplicando ele mesmo, vai ser o módulo dele, que vai multiplicar o mesmo módulo, então, vai ser 1 vezes 1, que vai multiplicar o seno do ângulo entre elas. E, se a gente pegar também o J, multiplicar por J, nós vamos ter 1 vezes 1, que vai multiplicar o seno do ângulo entre elas. E, se a gente pegar o K, vamos ter 1 vezes 1, que vai multiplicar o seno do ângulo entre elas. E o seno do ângulo entre esses três, e o seno do ângulo entre I e o I, ele mesmo, é igual a 0, porque o I, enquanto é sem I, o ângulo entre I e o I é igual a 0. Logo, quer dizer que I vezes I será igual a J vezes J, que será igual a K vezes K, que, por sua vez, será igual a 0, porque θ é igual a 0 real, e seno de 0 real é igual a 0. Então, por elas serem perpendiculares, primeiro nós vimos a multiplicação dela, mas agora nós sabemos que elas são perpendiculares. E, por elas serem perpendiculares, quer dizer que, se eu multiplicar I vezes J, eu vou ter que ter o K. Se eu multiplicar J vezes K, eu vou ter que ter o I. Se eu multiplicar K vezes I, eu vou ter que ter o J, porque elas são perpendiculares. Então, o ângulo entre eles é de 90, então, se eu multiplicar, eu vou ter que ter o outro, porque seno vai ser igual a 1, logo vai me dar o vetor na outra direção, como nós vimos, será módulo de A vezes módulo de B, vezes seno do ângulo, vezes o versor N. Esse versor N é o vetor unitário, logo vai ser o outro vetor unitário. Porém, se eu também inverter, nós sabemos que ela é anticomutativa, logo, quer dizer, se eu inverter aqui J, vezes I, vai ser igual a K menos K, porque é anticomutativa, e K vezes J vai ser igual a menos I, e I vezes K vai ser igual a menos J, propriedade anticomutativa, nós vimos isso nos vídeos anteriores. Então, usando essas propriedades que mostrei aqui, esta de cima, que a multiplicação entre elas é zero, e esta aqui, que a multiplicação entre uma e outra, nos dá o terceiro vetor unitário, e a inversão dele nos dá o vetor unitário, mas com sinal negativo, usando essa definição, nós podemos, essas propriedades, nós podemos elaborar uma fórmula para o plano cartesiano. Então, o que é que nós teremos? Dados A igual a A1I mais A2J mais A3K, e B igual a B1I mais B2J mais B3K, o produto A vezes B será igual. Então, vejamos bem o que é que nós teremos aqui. Nós teremos A1I mais A2J mais A3K, que vai multiplicar B1I mais B2J mais B3K. Então, aqui faremos a multiplicação de um termo com todos os termos daqui, e sucessivamente. Quer dizer, A1I vezes B1I vezes B2J vezes B3K, e assim sucessivamente. Então, multiplicando, nós teremos o seguinte termo, é muito enorme, mas depois de a gente multiplicar e a propósito termo semelhante, nós teremos A1B2K, mais A1B3 menos J, mais A2B3I mais A2B1J mais A2B3I mais A3B1J, A1B3J mais A3B2I mais A3B1J mais A3B1J mais A3B1J mais A1B3J. A1B2 menos A2B1J mais A1B2 menos A2B1K. E esse aqui é o produto vetorial em termos de componentes. Resumidamente falando, fica bem, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí